Alexandrela Alexandrela Noite meia até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, liga Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, liga Todo dia eu vinha te ver Ô chopecinho reta! Se eu morasse aqui pertinho, liga Todo dia eu vinha te ver Te trazer um par de cheiro, liga Pra derramar em você Veste teu vestido logo, liga Vamos antes de chover Vode teu vestido logo, liga Se tira me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando o velho chote E dando cheiro no camote Por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, liga Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, liga Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Quando chego no riacho, liga E assim simula, liga E assim foi a lua que eu vou E assim ficou Quando chego no riacho, liga Alexandre Lima Oh, pois é bom! Contistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Contistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás De todo jeito procurei um jeito Mas não houve jeito de me aproximar Nenhuma palavra nem se nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome nem quer aprender Quando o telefone não quer atender Se marca um encontro há um imprevisto Pode me dar fora que eu não desisto Contistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Não dê um e-mail, nem me dê um meio De remeter a carta e receber resposta Estou em dúvida se lhe mando flores Eu não sei ainda o que você gosta Já estou sabendo que você trabalha E academia onde você malha Espiono fora como um detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Amém? Música 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 Alexandre Lima Feito isto, mas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta vai tá sempre aberta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor Alexandre Lima Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde foi um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Um amiguro no peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde foi um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Um amiguro no peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Pega a pode ser valente e chora Tem bem mundo de dinheiro e chora Cê pode pender certo um beijo e chora Só na lembrança que um beijo chora Pega a pode ser valente e chora Tem bem mundo de dinheiro e chora Cê pode pender certo um beijo e chora Só na lembrança que um beijo chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde foi um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Um amiguro no peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde foi um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Um amiguro no peito que segura o chororô Me segura o chororô Me segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Pega a pode ser valente e chora Tem bem mundo de dinheiro e chora Cê pode pender certo um beijo e chora Só na lembrança que um beijo chora Pega a pode ser valente e chora Tem bem mundo de dinheiro e chora Cê pode pender certo um beijo e chora Só na lembrança que um beijo chora Música Alexandre Lima Minha vida inteira desabando e você me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando a nossa história, nossa vida, nossa glória nesse eterno padecer Quem insuportaria tanta queixa numa hora em que se deixa vegetar pra mal sofrer Não quero duvidar da minha sina, se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração, pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração, pra ver se ainda gosto de você Música Minha vida inteira desabando e você me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando a nossa história, nossa vida, nossa glória nesse eterno padecer Quem insuportaria tanta queixa numa hora em que se deixa vegetar pra mal sofrer Não quero duvidar da minha sina, se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração, pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração, pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração, pra ver se ainda gosto de você Música Música Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, outra coisa feita Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, outra coisa feita Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer um juramento de dedinho De dar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, pra tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Vamos fazer um juramento de dedinho De dar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, pra tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Então fechou, pra tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com o beijo Alexandre Lima Avarei o céu ao olhar E no infinito uma luz brilhar Que despencou de seu lado O céu é a estrela guia que caiu no mar Como se fossem os olhos do amor Me encandeou e me levou pra lá Oh, 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 oh de alegria e me levou do azul do paraíso, onde tudo é um sorriso, onde a dor tem que acabar e me levou do veredas sem espinhos, me mostrou o caminho onde eu tenho que chegar nessa luz do espelho que irradia toda noite, todo dia me levando para amar, nessa viagem de sonhos coloridos, acordei apaixonado pela estrela que me guia, oh, rosados, ventos me carrega na magia, sou criança nos seus braços, chorando de alegria, oh, rosados, ventos me carrega na magia, sou criança nos seus braços, chorando de alegria Olha pro céu meu amor, vê como ele tá lindo, olha pra quem é que ele tá lindo, olha pra quem é que ele tá lindo, olha pro céu meu amor, vê como ele tá lindo, olha pra quem é que ele tá lindo, olha pra quem é que ele tá lindo... Havia balões no ar, um choque de baião no salão E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão no ticô, como no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão no ticô, como no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa, que tu me deste teu coração O céu estava sem festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, um choque de baião no salão E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração Saudade de Gonzaga Viva o Nordeste! Viva o Brasil! Alexandre Ima Viva São João! Já é madrugada até agora, nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ah, se eu pudesse Eu saia chorando pela rua, gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a sol, não? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a sol, não? É noite de São João, quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João, quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria Já é madrugada até agora, nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ah, se eu pudesse Eu saia chorando pela rua, gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a sol, não? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a sol, não? É noite de São João, quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João, quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João, quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João, quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria Eita, que tristeza também faz parte da festa Alexandre Lima Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio, alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por meu bem querer De amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza manda embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora, combina com São Pontônio, acertar o matrimônio que São João mandou Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio, alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por meu bem querer De amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza manda embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora, combina com São Pontônio, acertar o matrimônio que São João mandou Alexandre Lima Essa aqui é do fundo do baú, pra matar a saudade Tá subindo fumaceira pro lado das carboeiras Fumaceira, fumaceira, fumaça polo em do ar Pra cair chuva, miúda, molha, pó e fogueteiro Nessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval O povo pulando brinque, o fogueteiro, toca a doutrina E todo mundo as doutrina que manda forró pro ar Caso novo, matrimônio, anda assim com a entesa da mulher Que era beleza, flor de manão no Mangará No inverno, no estio, tem medo e do vacio pra você se alinhar A teus olhos acertam todo, teu corpo é mais calor O pensamento quer voar Tá subindo fumaceira pro lado das carboeiras Fumaceira, fumaceira, fumaça polo em do ar Pra cair chuva, miúda, molha, pó e fogueteiro Nessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval O povo pulando brinque, o fogueteiro, toca a doutrina E todo mundo as doutrina que manda forró pro ar Caso novo, matrimônio, anda assim com a entesa da mulher Que era beleza, flor de manão no Mangará No inverno, no estio, tem medo e do vacio pra você se alinhar A teus olhos acertam todo, teu corpo é mais calor O pensamento quer voar O pensamento quer voar O pensamento quer voar O pensamento quer voar Que voar as tuas obras T bassas hum As tuas obras That's a Saint As tuas obras Pal 64 Donhante ą O Nordeste em festa Alexandre Lima A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão Passa joja e cruzapé Doi, conhaiá Passa joja com raqué E eu com sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Vem, vamos, teste Vem, vamos, seu clã A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé nesse salão Passa joja e cruzapé Doi, conhaiá Passa joja com raqué E eu com sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Alexandre Alexandre Oh, 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 oh Todo pé de serra tem um safoneiro Tem um sabombeiro Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando um tanto assim Traz alegria a todo morador Todo pé de serra tem um safoneiro Tem um sabombeiro Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando um tanto assim Mas alegria A todo morador Quem mora lá no pé da serra Vive numa terra Que a tristeza não passou Que seja noite ou seja dia Se ver a alegria Em todo morador Quem mora lá no pé da serra Vive numa terra Que a tristeza não passou Que seja noite ou seja dia Se ver a alegria Em todo morador Todo pé de serra tem um sifoneiro, tem um zabobeiro, tem um tocador Mesmo que seja rio, tocando um tanto assim, mas alegria a todo morador Todo pé de serra tem um sifoneiro, tem um sabobeiro, tem um tocador Mesmo que seja rio, tocando um tanto assim, mas alegria a todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou Que seja noite ou seja dia, se ver alegria em todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou Que seja noite ou seja dia, se ver a alegria em todo morador Oh, oh, saudade do menino Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, acho que tá dentro, não sai mais é Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, acho que tá dentro, não sai Vou me perder, vou desfrutar, vou desfrutar, vou desfrutar, me lançar nesse calor Te agarrar pra descontar, aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, acho que tá dentro, não sai mais é Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, acho que tá dentro, não sai Olha que tá fora quem entra, acho que tá dentro, não sai mais é Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, acho que tá dentro, não sai Vou me perder, vou desfrutar, vou desfrutar, me lançar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, acho que tá dentro, não sai Ai, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entra, acho que tá dentro, não sai Olha 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 que tá dentro, não sai Legenda Adriana Zanotto